Olá, que tal, gente? Olha só, como a Rafa e a Manu cresceram, eu resolvi reformar o quarto delas e vou mostrar tudo pra vocês agora. Vem comigo! Gente, esse é o quarto da Manu. Eu quis fazer toda rosa e verde água. São as cores que eu acho que dá uma calma, assim, traz uma coisa mais de mocinha, porque ela já fez quatro anos, né? E ela antes ficava no bercinho, aí eu resolvi colocar uma bicama, porque aqui embaixo dormem as amiguinhas futuramente. Eu, quando ela tá com alguma febre, alguma coisinha, a gente gosta de dormir junto. Então, esse é o quarto dela, mas na verdade, ela agora dorme com a cama, que tem essa grade. Ó, esse tapete lindo, eu mandei fazer em três cores também. É tudo da Bispapão. Essa cama também é da Bispapão. Ó, todos esses tecidos eu coloquei esse trançado aqui, né, pra protegê-la. Ó, essa roupa de cama linda, que eles também fizeram, pedi pra fazer a letra M aqui de Manuela. Olha que linda também essas almofadas. Aí, esse papel de parede, que eu resolvi fazer pra dar um ar, assim, de que abriu a janela, você vê um monte de borboleta, libélula, também da Bispapão. E esse é o quarto da Rafa. Eu resolvi fazer, junto com a Bispapão e o meu arquiteto, um quarto que não fosse nem de criança e nem de adolescente, porque a Rafa, ela só tem 14 anos, né. Então, acabei fazendo, criando esse arco, assim, colocando essa luz mais romântica. Aí, o papel de parede é todo de coraçãozinho. Ela me pediu pra fazer esse quarto mais com boucherri, boucherri, sei lá como falar isso, que é esse negocinho, assim, de madeira. E aí, eu escolhi, junto com a Rafa, as cores do quarto dela, que ela quis uma coisa mais nude. Como foi, mas é isso? Café com leite. Olha, que louco. Tô ótima a cabeça. Tá vendo? Boiserri. Três. É Boiserri que fala? Boiserri. Boiserri. Então, três, dois, um. A Rafa, ela quis que tivesse Boiserri no quarto dela, que é esse negocinho, assim, esse detalhe na parede. E ela escolheu a cor café com leite e rosa pro quarto dela. Então, toda a roupa de cama é da Bicho Papão. E ela queria uma cama de casal. Então, ficamos assim. Agora, gente, esse tapete também é lindo. A gente fez em três cores também. Café com leite, rosa mais claro, rosa mais forte. E é isso. Não ficou lindo esse quarto? Eu fiquei apaixonada por ele. Bom, aqui é o quarto de brinquedo. Eu também fiz o cantinho da leitura, porque elas adoram ler. Então, aqui tem dois puffzinhos, né, de bichinhos. E elas ficam lendo. Aqui, esse papel de parede, eu quis colocar porque ele parece todo de pedra, né? E é um papel de parede incrível, que combina com o quarto, porque esse quarto eu quis fazer todo cinza e rosa. E aí, o tapete, ele tem quatro cores, né? Ele é cinza, ele tem o rosa mais fechado, o rosa mais aberto e o rosa bebê. E é isso. Aqui, o mezanino, onde elas brincam bastante. Manu brinca bastante de boneca. Bom, adorei essa reforma, né? A gente que é mãe, a gente quer sempre o bem pros nossos filhos. Ainda mais pra Manu, que deixou de ser bebê, virou criança. A Rafa, que tá naquela pré-adolescência. Então, eu acho que combinou muito. Espero que vocês tenham gostado, deem muitos likes, compartilhem, toquem o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.